O CAISME é originário de uma filosofia de trabalho, que é uma filosofia que envolve a saúde da mulher em qualquer fase da sua vida. Então, além de ser uma maternidade, além de ser um centro oncológico, além de ser um centro tecnológico em ginecologia, é também um grande centro em neonatologia. O CAISME é responsável por atender 42 municípios da nossa região. Essa é a sua responsabilidade primária. Mas, além dessa região, ela recebe pacientes do Brasil todo. O CAISME é campo de pesquisa para a universidade como um todo. Por exemplo, dentro da ginecologia obstetrista, existe um programa nível 7 da CAPES. E esse nível de excelência, ele só é possível em função da infraestrutura que o hospital fornece. Mas, toda a universidade tem acesso às dependências, aos recursos do CAISME para desenvolver as suas atividades de pesquisa e pós-graduação. O CAISME hoje está em uma fase de aquisição de tecnologias. A gente também está tentando melhorar a infraestrutura física e predial do hospital. Uma das necessidades do CAISME é dobrar a sua área física. Hoje, o CAISME não cabe mais nos prédios que nós temos disponíveis. Então, hoje, o nosso grande desafio é, de fato, fazer a expansão do hospital para que, em um período de 5 a 10 anos, ele tenha o dobro da sua área física.